Olá, seja muito bem-vindo ao Literatura Falada, que hoje traz uma espécie de edição especial. Hoje eu leio um texto meu, eu já li vários textos meus aqui no Literatura Falada, mas esse eu considero especial, é uma crônica em que eu falo um pouco de um momento muito doloroso que eu vivi e tenho vivido nessas últimas semanas, que é sobre a Covid, que eu deixei de acompanhar pela televisão pura e simplesmente, para acompanhá-la de perto, na minha casa. E quando a doença chega na casa da gente, ela se faz presente com uma intensidade que a gente desconhecia até então. Trata-se de uma crônica curta, publicada no portal Entre Mentes, que é uma revista de literatura e cultura bem bacana, e que traz essa crônica desabafo minha, né, que ainda continuo aqui dia a dia esperando o retorno do meu marido, que já está em mais de dois meses, está internado, mas que vem melhorando e se Deus quiser, logo, logo estará de volta aqui na minha casa. Eu vou disponibilizar o texto para vocês em tela, ele está disponível online, e depois eu deixo o link, caso alguém queira acessá-lo. Vamos lá, eu começo a minha crônica dando um título que eu tirei de um livro da Bíblia, que é do livro de Jó. E hoje que é a tua vez, vacilas? É sempre a partir das dezesseis. A telefonista já me conhece. A senhora e a esposa. O sim se arrasta de dentro de mim, pois brota de um coração que ainda não aprendeu a conviver com o pânico. O fato é que é uma caixinha de surpreendezas. Não consigo jamais prever as palavras ou o tom, muito embora termos como PCR, creatinina, leucócitos, antes pouco familiares a mim, irão necessariamente aparecer. Os boletins são inconstantes, capazes de me encher de esperança ou de me tirar do chão, derrelição plena, jamais devida. É o abandono, o desamparo que repudio e tento a todo custo transgredir. Mas não posso, não há escapatória. Nem sempre choro. Acredita que eu às vezes seco? Sim, feito um deserto. E eu escrevo para te dizer que ontem eu disse que não valia a pena. Se o senhor existe, sabe. Mas eu verbalizo mais uma vez. Pura elaboração. Eu disse que não valia a pena viver para experimentar a tristeza de acompanhar o sofrimento da pessoa que me ensinou o que é o amor. Sim, todos os momentos de alegria não valeriam um abandono profundo. O caos primeiro, infinito, em sua inegritude sem fundo e umidade sem fim. Foi uma blasfêmia. E quer saber? Eu não tive medo. Falei do fundo do coração. Pura convicção. É o que posso fazer. O senhor não me deu a capacidade de pensar e sentir? Eis minha resposta. Por que alguém, em um lugar absolutamente distante, do qual eu jamais ouvi-lhe falar, foi comer um animal, originar uma doença que chegou até a minha casa e atingiu fundo o meu coração? Se o senhor, de fato, existe, conhece bem o meu ceticismo. Eu duvido de ti. Mas me curvo ao mistério do tudo. Sim, ao grande mistério. Aquele, por exemplo, que fez com que uma tradição milenar originasse um livro cujos ensinamentos reconheço, apesar de ser salvas. E por caminhos estranhos, quase misteriosos, e que por si só dariam um tema a um novo relato, me esbarrei em um companheiro. Nova blasfêmia? É Jó. Aquele que era íntegro e reto e se afastava do mal. Aquele que foi posto à prova e amaldiçoou o dia em que nasceu. Por que não fechou as portas do ventre para esconder a minha vista tanta miséria? Por que não morri ao deixar o ventre materno ou pereci ao sair das entranhas? Por que me recebeu um regaço e os seios me deram de mamar? Agora dormiria tranquilo, descansaria em paz. O fato é que sucede a mim o que eu mais temia. O que mais me aterrava? Nem tranquilidade, nem paz, nem repouso, nada além de tormento. Como lutar com forças tão poderosas? E deixar que o meu coração se liberte da dor e volte a se expandir, alinhado ao cosmos, se sou apenas dor infinita, centelha no nada, quase apagada. O que tirar desse açoite? Ora, o mesmo mistério que me fez amar, me faz desejar não ter sido. Onde eu fico nesse palco insano, nessa noite barulhenta e cheia de fúria que parece sem fim? A questão é que, sombra ambulante que sou, ontem pensei como meu irmão Jó. Mas hoje eu acordei mais esperançosa. Sim, algum motivo aparente? Nenhum, nada, coisa alguma, zero. É apenas parte do mistério. De um eu que se renova transmutado na força do incansável querer. É a vontade, diria um antigo conhecido, sujeito pessimista e bem estranho. E ela também é parte do mistério. Aquele mesmo que faz o universo se expandir, incansável e infinito, há bilhões de anos. Não sem esse total. Vazio, que eu quero voltar a preencher de vida e alegrias, na sombra de uma pergunta. E hoje, que é a tua vez, vacilas? Vazio, que eu quero voltar a preencher de vida e alegria.